Oi gente, tudo bem? Oi gente, tudo bem? É verdade, a gente tá com a mesma roupa, mas não, não é que a gente usou e não lavou, é que é o mesmo dia que fizemos as duas coisinhas. Dois vídeos. Então, eu e o Ramon, a gente adora receber gente em casa, né? Eu acho que a gente é super bom enfitrião, na verdade, né? É, na verdade eu gosto porque assim eu posso fazer as mágicas, né? Pra eles, fazer o show, entre eles. É verdade, se você ainda não conhece o canal do Ramon, tem que conhecer, clica aqui, ó, e vai conhecer o canal do Ramon e ver as mágicas dele, que ó, são muito boas. É verdade, muito boas. Enfim, a gente adora receber gente em casa, os amigos e tal, e sabe aquela hora que pinta aquela dúvida e você fala assim, meu Deus, eu preciso de um aperitivo, alguma coisa rápida e o que que eu faço? É uma coisa que faz bastante sucesso aqui em casa, né amor? É, é gostoso pra caramba, simples de fazer. Muito rápido, simples, fácil, você pode ir mudando o recheio do jeito que você quiser, mudar, fazer de vários sabores. É um pão italiano maravilhoso, quer dizer, é um prato que tem tudo, tudo pra dar certo e muito fácil de fazer, então hoje a gente convida vocês pra fazer esse prato com a gente. Vamos lá? Espero que vocês gostem e sejam bem-vindos aqui em casa. Vamos? Ingredientes, um pão italiano, molho pesto, parmesão e tomate cortado em cubinhos sem semente. Eu começo cortando o pão em mais ou menos uma distância de um dedo e meio, sem chegar até o final. É muito importante que a base do pão permaneça toda junta pra não escorrer o recheio. Agora a gente vira e começa do meio a fazer o corte para as laterais com cuidado pro pão não desmantelar inteiro. Bom, então enquanto o Ramon vai servindo o vinho, preparando o vinho, é muito rapidinho. Eu vou preparando aqui o nosso pão. Olha só como é rápido de montar. É só dar uma abridinha assim no pão pra entrar bem o nosso recheio. Primeiro a gente começa com o nosso molho pesto. A gente vai colocando ele assim. Você pode ir colocando ele de qualquer jeito, desde que... Pegue bastante o recheio, né gente? Sem miséria, por favor, porque miséria não é legal. E aí depois sobra aquele pão que ninguém comeu porque não tinha recheio. Então joga recheio no pão. O mesmo processo a gente vai fazendo com tomate. A gente vai colocando ele aleatoriamente. Não precisa colocar tomate também em todos, porque de repente tem algum convidado que não gosta de tomate. Aí ele pode pegar o lugarzinho que tá sem. Agora a gente salpica o parmesão por cima. Pode dar uma apertadinha também pro parmesão ir penetrando assim no pão. Com cuidadinho. E por último, uma regadinha de azeite de oliva. E tá pronto pra ir pro forno. Tcharam! Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não se esqueça de dar um joinha pra mim. Se inscrever no meu canal e seja muito bem-vindo por aqui. Beijocas. E a gente se vê na próxima semana. No próximo vídeo eu tenho que ir, porque a festa tá bombando. Tchau!